Sabia que 30% dos gastos médicos são desnecessários? Que a indústria farmacêutica pode manipular dados de estudos para ganhar dinheiro? Médicos correm mais riscos de se matarem? Muitos médicos recebem presentes para prescreverem medicamentos? Ser operado na sexta ou final de semana é mais arriscado? Fica comigo, porque o vídeo de hoje é bem polêmico e está sensacional! Olá, sou o Dr. Rafael Freitas e hoje vamos falar sobre segredos do mundo médico que a maioria das pessoas jamais imaginariam que pudessem existir. Mas antes disso, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de saúde natural, beleza e envelhecimento saudável. Bom, minha gente, existem muitas situações por trás da porta dos médicos que por mais absurdas que possam ser, existem ou se existem. Mas quero deixar claro que nem todo médico é assim, nem todo laboratório é assim. Quando digo indústria farmacêutica, me refiro a laboratórios que não possuem muita ética. E quando eu digo médicos assim, significam os meus colegas que também deixam a desejar no quesito de caráter. Médicos de verdade, honestos e laboratórios íntegros não irão se incomodar com este vídeo. Aliás, vão comemorar por coisas absurdas começarem a ser mais divulgadas. Inclusive, se você depende de losartana, captopril, hidroclorotiazida ou outro remédio para tentar manter a pressão sobre controle, eu vou compartilhar uma receita capaz de estabilizar sua pressão em 12 por 8. E ao contrário de outros remédios industrializados, não produz nenhum efeito colateral. Essa receita é feita apenas com uma folha de uma árvore milenar que pode ser encontrada pertinho da sua casa. O mais curioso é que esse remédio para pressão foi citado até mesmo na Bíblia. O link do vídeo com o passo a passo dessa receita caseira e 100% natural está na descrição desse vídeo. Ou clique agora no link que aparece na sua tela para ver. Pois é, gente, certa vez eu conversei com um representante de laboratório que disse que passou a vida toda dando presentes para médicos prescreverem medicamentos da empresa dele. A sua classe é igual garota de programa, faz tudo por dinheiro. Isso que ele me disse me chocou na época, até me senti um pouco ofendido. Talvez pelo fato dos médicos que eu conheço não fazem parte desse tipo de classe de médicos que se vendem, não se incluem nesse meio. Uma verdade difícil de engolir é que numa pesquisa feita por um jornal americano, lá em 2012, US Today, onde foram analisados os prontuários de milhares de pacientes, apontou que 20% dos procedimentos cirúrgicos eram desnecessários. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aqui no Brasil, a quem eu admiro muito, meu Jesus amado, pra mim é a referência total de qualquer coisa maravilhosa. Eles criaram um projeto onde todos os pacientes que tivessem indicação de alguma cirurgia passassem por uma segunda opinião médica, e em quase metade dos casos, a desistência do procedimento. Outra verdade amarga é que os medicamentos geralmente são desenvolvidos pelas próprias empresas que vão vendê-los. Até aí, tudo bem, mas o problema é que essas empresas podem manipular os resultados das pesquisas, falseando a realidade. Vamos supor que eu esteja desenvolvendo um remédio X pra uma doença Y, mas durante os estudos, a eficácia desse medicamento tenha ficado em 35%. E eu, como não quero nada, vou lá e troco os dados, colocando uma eficácia falsa de 70%. Gente, nem todo mundo faz isso, pelo amor de Deus, eu tô falando de uma minoria que é antiética. Nos Estados Unidos, é comum laboratórios serem processados por omitir dados de pesquisas, ou até por colocarem no mercado medicamentos não tão seguros, que depois de causarem muito mal, são retirados de circulação. E quando se fala em suicídio, a coisa fica feia. Segundo um estudo americano em 2008, foi descoberto que o índice de suicídio de médicos é 70% maior do que na população em geral, e 400% maior no caso das médicas. Segundo psiquiatras, esse aumento é devido ao excesso de trabalho, o hábito de lidar com tragédias humanas, sofrimento, tristeza. Uma pesquisa com milhares de cirurgiões americanos, mostrou que quase 15% deles tem problema com álcool, o que significa o dobro da população comum. Outra verdade dolorida é que o hospital não é um ótimo ambiente para quem está doente. Isso mesmo. Sabe por quê? O hospital é cheio de outras pessoas doentes, bactérias, vírus, e doenças podem ser passadas de um para outro, piorando ainda mais o problema de quem foi até o hospital. Uma pesquisa feita em 2011 nos Estados Unidos, mostrou que 4 dentre 100 pessoas que procuraram hospitais pegaram alguma doença do próprio hospital. Muita gente que é internada por um acidente, para fazer alguma cirurgia ortopédica, por exemplo, pega uma bactéria resistente do hospital, adoece e morre de infecção hospitalar. Na minha família mesmo tem o caso do meu primo de 30 anos, que adquiriu infecção na UTI e morreu depois de alguns dias. Coisa triste, desgraça. Portanto, é importante continuar vendo o hospital como local para salvar vidas. Mas não para ir passear. E mais importante ainda é colaborar com as equipes de enfermagem. Evitar levar alimentos, sentar na cama do paciente, ficar agarrado com o paciente, pois tudo isso aumenta-se as chances de infecção e prejudicar o teu paciente. E quando vemos médicos de jaleco passeando na rua? Isso é proibido. O jaleco usado no hospital ou outra unidade de saúde só deve ser usado em ambiente de trabalho. É triste ver colega de profissão usando jaleco até em restaurante. Outra tristeza que acontece na esmagadora maioria dos serviços de saúde é usar o médico da atenção básica do posto para também dar plantões em hospitais. O médico do postinho, medicina da família, UBS, deve ficar 40 horas semanais no posto, onde atende pacientes de atenção primária, visita famílias, faz palestras, estuda doenças mais prevalentes na população, no caso primário. O médico de hospital deve dominar a medicina de urgência e emergência, que é muito diferente da medicina do posto de saúde. E muitos prefeitos, quase a totalidade, para economizar dinheiro, usam o mesmo médico do posto para acudir plantões em hospitais. Você que é do interior sabe muito bem que isso é verdade. Você chega no posto e cadê o médico? Ah, está no hospital. Daí ou fica sem atendimento ou se desloca ao hospital, onde o risco de levar e buscar bactérias é enorme. E esse mesmo médico não consegue render muito no posto, atendendo pacientes de 5 em 5 minutos, porque como não atende todos os dias, nos dias que atende é lotado. Ou seja, é quase um crime o que acontece. Médico da UBS é médico de UBS. Precisa dominar as doenças prevalentes na população para evitar que essas doenças piorem e deixem as pessoas mais doentes. O médico do hospital deve dominar urgências e emergências, saber entubar, conduzir situações mais graves, remover pacientes, fazer pequenas cirurgias. E isso acontece no Brasil inteiro. Eu estou mentindo? E isso é errado. Se a população exigir o certo, quem sabe um dia o certo seja a realidade. Cobre do vereador, cobre do prefeito. Outro estudo aponta que 50% dos médicos brasileiros não lavam as mãos para fazerem algo que exigem mãos recém-lavadas. Na Suíça, um estudo semelhante revelou que 48% dos médicos não lavam as mãos quando precisam. Excesso de trabalho, correria, esquecimento. Tudo bem que quase tudo que o médico faz, ele coloca luvas, mas mesmo assim, exige uma mão previamente limpinha. Um estudo americano revelou que 35% dos médicos acham que erros médicos não devem ser revelados aos pacientes. 20% disseram não ter revelado algo ao paciente. E 11% disseram ter mentido algo ao paciente. E quando indagaram esses médicos sobre as causas de esconder ou mentir, a resposta foi quase a mesma. Medo de processo. Eu sempre pensei assim, se eu for bom, educado, demonstrar que eu estou cuidando do meu paciente e ele perceber isso, ele jamais irá me processar. Eu posso até errar, que é algo que pode acontecer, ninguém é perfeito. Mas se ele me acha competente e educado, ele vai me perdoar. E claro, existem erros e erros. Eu já errei várias vezes, mas erros bobos, que não colocaram a vida de ninguém em risco. Agora, errar por descuido, má vontade, mau atendimento, falta de atenção, de educação, daí é algo muitíssimo grave. Eu já achei que uma paciente tinha uma doença mais grave, aprontei um escândalo e depois era algo bem mais simples. Adivinhe? A família me agradeceu, porque viram o quanto eu fiquei preocupado, eu quase surtei. E realmente parecia grave a situação. E você sabe a ressuscitação cardiopulmonar? A massagem no tórax, o boca a boca. Um estudo no Japão mostrou que apenas 18% desse método fora do hospital reanimou o paciente. Mas apenas 5% depois de um mês estavam vivos. Ou seja, a efetividade é baixíssima. Mas mesmo assim, precisamos tentar de tudo para salvar alguém e treinar as pessoas comuns para fazerem esse tipo de atendimento no metrô, no ponto de ônibus, na rua, no estado, na escola, em algum lugar onde pode acontecer isso. Algumas doenças como câncer de pâncreas e cérebro, quando descobertos em estágios um pouco avançados, não respondem bem ao tratamento. E na maioria dos casos, o tratamento mata o paciente mais rápido do que se não tratar. Veja como ser médico é algo complexo e difícil às vezes. Você vê uma doença e não pode fazer nada para ajudar. E se fizer algo, pode piorar ainda mais a vida do paciente, levar sofrimento, dor. Isso é terrível. Eu presenciei uma paciente de 20 anos que tinha um tumor na cabeça. E ela tinha que decidir entre operar e ter 2% de chance de não morrer na cirurgia. Ou seja, ela tinha 98% de chance de morrer na cirurgia. Ou, não fazer nada e viver por 4 meses, que era o tempo que o tumor teria para matá-la. E nessa consulta, ela decidiu não operar. Foi muito triste esse dia. Praticamente todo mundo chorou no consultório. Eu estava na faculdade ainda. Então o professor pegou nas mãos dela e fez ela prometer que não iria pensar no futuro, mas viver todos os dias da melhor forma possível. Gente, no começo do vídeo, comentei sobre alguns aspectos antiéticos da indústria farmacêutica. Mas não podemos generalizar que todo médico é ruim, todo laboratório é ruim. Não e não. Laboratórios criam remédios poderosos para curar pessoas de doenças terríveis. Médicos salvam vidas o tempo todo, a todo momento. Nunca generalizem as coisas. Isso é injusto com quem é do bem. Eu agradeço todos os dias pelo avanço da ciência, da tecnologia, dos laboratórios. Mas precisamos saber que existem profissionais que se vendem por poder e dinheiro. Não vamos tampar o sol com a pineira. Agora segura na cadeira para você não cair de costas. Um estudo feito na Inglaterra mostrou que pessoas operadas na sexta-feira tinham 44% de chances maiores de morrer do que aquelas que eram operadas no meio da semana. E 82% de chances maiores de morrerem se a cirurgia fosse feita no final de semana. Segundo a pesquisa, quando chega o final de semana, a equipe está cansada, tem menos médicos nos hospitais, o que interfere na segurança do paciente. Gente, não é que o paciente tem 88% de chance de morrer. não. Ele tem 88% de chance maior de morrer do que outra pessoa normal. Então vamos supor, se eu vou lá no hospital e tenho chance de morrer de 1%, esse aí vai ter chance de morrer, vamos supor, de 1,8%. Então a chance ainda assim é muito baixa. E para finalizar, chutem quantos erros médicos acontecem só nos Estados Unidos todos os anos. Isso que as pessoas sabem, viu? 12 milhões. E no Brasil, quanto será que seria? Temos que pesquisar. Agora, me conte, o que achou mais complicado no vídeo? A sua unidade de saúde tem médico de segunda a sexta em todos os períodos? Me conta, porque eu quero saber. gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!